O Palmeiras já se classificou em primeiro, vai encarar o São Lourenço, quinta-feira, visando a melhor campanha da Libertadores. Tem 13 pontos, está disputando a melhor campanha da Libertadores na fase de grupos. Igualmente o Galo, que já se garantiu e vai enfrentar amanhã a equipe do Caracas, para tentar, tem 12 pontos, tentar a melhor, uma das melhores campanhas. Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Eu sou o Leno e o assunto agora é Libertadores 2024. A situação dos brasileiros na Libertadores. 2, 7 brasileiros, 5 já garantiram vaga nas oitavas de finais, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, Botafogo. O Palmeiras se destaca com a melhor campanha no geral até agora. O Flamengo e o Grêmio ainda lutam por classificação. O Flamengo depende apenas de si para avançar, enquanto o Grêmio enfrenta um cenário mais complicado, estando na lanterna de seu grupo devido aos jogos adiados pelas enchentes. E os brasileiros na Sul-Americana? 6 estão confirmados na fase de grupo. Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. O Atlético Paranaense e o Internacional já conquistaram o título anteriormente. A fase de grupo começa dia 3 de abril e a competição segue até dia 23 de novembro. E o Flamengo amanhã vai entrar com força máxima na Libertadores, última rodada da fase de grupos contra o Milionários. Toda a torcida, os nossos irmãos brasileiros. Vamos para o vídeo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Ele entra em campo já com a sua liderança assegurada no grupo A. Ele tem 11 pontos, o Serro tem 5, não pode mais ser alcançado. Mas, obviamente, que contra o Alianza Lima, no Maracanã, quarta-feira, o Fluminense quer somar pontos para ter a melhor campanha possível. E ter a vantagem de jogar como mandante nas próximas fases. No grupo B, o São Paulo, quarta-feira, 9h30 da noite, no Morumbis, vai jogar pela liderança. Ele já está classificado. Vitória sempre contra o Tajeres, garante a liderança do grupo. Se não ganhar, se empatar ou perder, passa em segundo. O Grêmio não joga a última rodada. Ele vai disputar a última rodada, que é a sexta, contra o Strongest, na quarta-feira, contra o Pereira. Mas ainda terá outros dois jogos que estão atrasados a fazer. O Grêmio precisa ganhar do Strongest para continuar dependendo apenas dele para se classificar. Esse jogo é na quarta-feira. O Botafogo, que joga amanhã, 7h da noite, ele já se classificou em segundo, pelo menos. Vai jogar pela liderança contra o Júnior de Barranquilla. É confronto direto. O Botafogo se empatar, você passa em segundo. Se vencer o Júnior em Barranquilla, passa em primeiro. Parada duríssima para o Botafogo. O Flamengo, ele briga por classificação e por liderança. Joga amanhã contra o Milionário. Só a vitória interessa ao Flamengo. Joga no Maracanã, contra um time que sequer tem possibilidade de ficar em terceiro para jogar a sul-americana. Todos os brasileiros me parecem aquele que tem a missão mais simples daqueles que lutam por vaga. O Palmeiras já se classificou em primeiro. Vai encarar o São Lourenço, quinta-feira, visando a melhor campanha da Libertadores. Tem 13 pontos. Está disputando a melhor campanha da Libertadores na fase de grupos. Igualmente o Galo, que já se garantiu e vai enfrentar amanhã a equipe do Caracas para tentar, e tem 12 pontos, tentar a melhor ou uma das melhores campanhas. Essa é a situação dos brasileiros na Libertadores. O Flamengo, para esse jogo contra o adversário, sem nenhuma pretensão, vai ter força máxima. A expectativa é de que amanhã o Dorival jogue do meio para frente com esses caras aí. Dorival? Dorival, normal. Que o Tite jogue amanhã com esses caras. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. A força máxima do Flamengo, maestro. É o tipo de jogo que você não pode errar, né? Até mesmo pela questão do adversário também, né? Tem que ser um jogo de imposição, de proposição o tempo todo, né? Quer dizer, ele vai ter a disposição que tem de melhor, né? Apesar que esse tipo de jogo, talvez até o Alan, no lugar do Pulgar, por ser um jogador com qualidade em termos de passe, seja mais adequado. O resto é mais ou menos aquilo que o Tite jogou. Essa formação do meio para frente não atua junto desde o dia 7 de fevereiro. Vitória contra o Botafogo no estadual. E você tem o Pulgar que está voltando agora. O De La Cruz que sentiu o joelho, se viu que não era grave, ele está em condições, mas ele sofreu. Foi um trauma, né? Foi um trauma. Alguma coisa está acontecendo com ele nessa recuperação. Então, talvez entrar com os dois seja algo que o Tite, no mínimo, reflita, né? E aí o Alan pode ser que... Até porque o Alan, nos últimos jogos, tem correspondência. Totalmente, né? Ele está recuperando aquela forma dele do Atlético Mineiro. Mas é um jogo para você entrar e tentar decidir logo, né? Se ficar naquela... Inhaca, né? Como a gente diz em alguns momentos, né? Mas, maestro, a gente estava... Desculpa até te cortar. A gente estava discutindo até sobre isso. É que é tão impressionante. E na nossa época, eu acho que foi muitas vezes a mesma coisa que acontecia. Que quando um time como o Flamengo, né? Com essa potência de grandes atletas. Quando se vê em perigo, é absurdamente como ele muda o cenário, assim, rapidamente. No estalo de dedo. Eu falo isso porque eu brinquei com o Izequim outro dia, né? Até botei minha cara tapa aqui no jogo contra o Bolívar, que eu falei que ia ser um passeio. Ah, não sei o quê, não sei o quê lá. Falei, gente, essa hora, o grande atleta com o grande treinador, independente do adversário, ele sabe a capacidade que ele tem. Então, ele não vai deixar ele fazer acontecer. Essa é a diferença. E eu falo a mesma coisa desse jogo do Flamengo. Eles vão fazer acontecer. Independente se vai entrar o Pulgar, se vai entrar o Dela Cruz, quem vai entrar? A equipe titular do Flamengo nesse jogo contra o Milionários, com certeza vai dar intensidade, como o Maestro falou no começo do jogo, vai fazer um, vai fazer dois, vai fazer três, com facilidade e naturalidade, eu não tenho dúvida disso. Bom, essa é a realidade da Libertadores. O bicho vai pegar, né? O bicho vai pegar, assim... Ok, Botafogo tá classificado, mas óbvio que é melhor passar em primeiro. Eu ia falar agora. São Paulo, idem. Exatamente. Ali que é a minha preocupação. é o entendimento desses segundos colocados que estão nesse momento de entender. Opa, se eu ficar em segunda, eu posso pegar o Flamengo? Não. Posso pegar o River? Posso pegar o Palmeiras? Posso pegar... Então, posso pegar o segundo, que eu vou pegar um The Strong, um Bolívar, enfim. Então, esse entendimento, mesmo já estando classificado. O pulo do gato tá aí, Rizek. Vamos aguardar. O Pote 2 pode trazer umas surpresinhas, como o próprio Flamengo. Como o próprio Flamengo, né? Ano passado pegou o Olívio e acabou sendo... Claro, claro. O Flamengo passou em segunda no ano passado, aí pegou o Olímpia, parecia que era tranquilo e foi eliminado. Tem uma coisa curiosa nesses dois confrontos, que o Júnior de Barranquilla vai jogar com milionários na Colômbia pelo campeonato colombiano. O milionário já saiu da possibilidade de final, o Júnior de Barranquilla ainda tem. O nível de concentração, ou até de utilização de jogadores do Júnior de Barranquilla, acho que vai ser repensado para o jogo contra o Botafogo, mas, 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 ainda é um jogo fundamental. Bom, e na Sul-Americana, também semana decisiva para o futebol brasileiro. Aqui estão todos eles que jogam. O Cruzeiro já se garantiu em segundo, é muito difícil que seja primeiro. Ele tem que derrotar a União Lacalleira e torcer por um tropeço da líder Universidade de Quito, que joga em casa contra a Alianza Petroleira. O Cruzeiro deve passar em segundo, mas já está matematicamente garantido e aí vai jogar o mata-mata contra o terceiro de Grupo da Libertadores. O Fortaleza joga por um empate. Fortaleza se empatar contra o esportivo trinidense em casa, esse jogo é amanhã, ele já passa em primeiro deixando o Boca em segundo. O Furacão também joga por um empate simples na quinta-feira contra o esportivo Ameliano e avança em primeiro, já garantido na próxima fase. O Corinthians joga amanhã contra o Racing. Vitória simples em Taquera, o Corinthians avança em primeiro. Se não ganhar o jogo, passa em segundo e aí vai fazer aquele mata-mata contra um terceiro de Grupo da Libertadores. O Cuiabá não tem mais chance de ser primeiro, o Cuiabá joga na quarta, mas já avançou em segundo, vai só cumprir tabela contra o Lanús. E o Bragantino vai ter uma semana decisiva. Ele está empatado em pontos com o Racing, a decisão está no saldo, o Racing tem oito de saldo contra um. Ele tem que contar com o tropeço do Racing contra o esportivo Luquem e ele e o Bragantino ganhar do Coquim Bonito. Essa é a semana decisiva de Libertadores e Sul-Americana para o futebol brasileiro. E o Fortaleza viveu um fim de semana decisivo, despachou o esporte com uma baita goleada, é assunto para a Beatriz Carvalho. É, esperamos que todos os brasileiros passem na Libertadores. O caso mais complicado é o do Grêmio e ainda vai jogar fora de casa, jogando em casa, mas no estádio do Curitiba, longe da casa, longe da arena, por causa das enchentes. Esse ano vai ser difícil o Grêmio jogar lá, com toda a torcida para o Grêmio conseguir classificação e o Inter também na Sul-Americana. Um abraço a todos, deixe um joinha, seu like e até o próximo vídeo.